Estamos de regresso para a Comissão Executiva, exatamente uma semana depois da reunião dos líderes europeus, uma cimeira que se prolongou durante toda a noite, acabou por haver um conjunto de decisões que, passado uma semana, estamos de novo basicamente na mesma situação, com os mercados a afundarem. Entretanto, acaba de ser divulgada essa informação, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira adiou uma emissão há 10 anos, que teria lugar hoje, e atendendo a que diz em fontes contactadas pela Bloomberg e pela Reuters, que esta emissão foi adiada em virtude do resultado do ambiente que se vive atualmente nos mercados financeiros. Esta emissão, ou o adiamento desta emissão, pode comprometer a nova trans de ajuda à Irlanda. Professor Vítor Gonçalves, parece-lhe que foi uma boa decisão esta adiar, em virtude de novas, de melhor, digamos, situação do mercado, e uma hora não se perceba bem quando é que o mercado vai acalmar. Pois, mas em situações de elevada incerteza, uma decisão desse tipo é absolutamente compreensível. Naturalmente que, face à situação da Irlanda, esse adiamento não poderá ser algo siné de é, mas nas circunstâncias que estamos a viver, com uma reunião de emergência convocada para hoje, com uma reunião dos G20 marcado para amanhã, com toda a turbulência que existe a nível dos tais mercados, parece-me perfeitamente aceitável, compreensível e aceitável. Alexandre, começa amanhã a reunião dos 20 mais poderosos do mundo, Obama, Barack Obama tem falado insistentemente nesta questão europeia, a China, enfim, o próprio Brasil, os países que têm hoje outro peso na economia mundial, parece-lhe que poderá surgir, pelo menos, alguma pressão para que haja uma solução mais rápida para este problema, nesta reunião? Penso que sim, sobretudo do lado de Obama, não é? Acho que o Obama precisa de falar muito com a senhora Merkel, porque basicamente já percebemos todos que aquilo que os alemães entendem que, no fundo, é preciso manter uma solução, uma pressão através dos mercados de dívida pública para disciplinar os orçamentos dos países em crise e, no fundo, manter os juros da dívida pública nacionais pressionados pelos mercados, porque acham eles, enfim, que é a única forma de disciplinar estes países, vai dar mau resultado. E, portanto, e também acho que é importante acabar com o tabu de que o BCE não pode ter também uma função financeira neste tempo de crise, quer dizer, acho que é a única forma de resolver este problema. E, portanto, em relação à primeira questão, é preciso desenharem-se rapidamente meios institucionais de disciplinar, em termos orçamentais, os Estados do Sul. Em relação à segunda questão, realmente, o BCE já tem agido no mercado da dívida pública, isso é fundamental para conter o crescimento dos juros da dívida italiana e espanhola e vai ter de o continuar a fazer e, realmente, eu acho que aí esse será, penso eu, o conselho, porque isso foi feito nos Estados Unidos, não é? Através da Federa Federal. E já tenho visto alguns comentários de economistas, não sei o que é que entendem, mas que isso, neste momento, não é gerador de inflação, porque a velocidade de circulação da moeda, que é outro termo importante para sabermos, neste momento não é grande, não é? E, portanto, ainda que se imprima mais moeda, ela não é utilizada tantas vezes como seria normal e, por isso, não gera inflação. Mas acho que era importante os economistas que assessoram o Sr. Obama falarem com os economistas que assessoram a Sra. Merkel, o Sr. Obama falarem com a Sra. Merkel e tentar passar estas ideias, porque acho que é realmente a única forma que neste momento temos de sair deste momento de crise. António, agora com o novo presidente, Mário Draghi, à frente do BCE, poderá ser uma nova também realidade para o BCE intervir no mercado? Sim, embora eu acho que não vamos notar grande diferença, seguramente, ou eventualmente no estilo, mas em termos daquilo que tem sido a postura e a linha do BCE nestes últimos tempos e na possibilidade, que o Alexandre refere bem, de serem dados mais meios e mais possibilidades ao BCE de intervenção nesta situação. Mas ainda em relação à reunião do G20, eu acho que o que verdadeiramente poderá ajudar a Europa, por paradoxal que possa parecer, é um efeito de pressão muito grande das outras potências mundiais no sentido da resolução do Parlamento Europeu. E, portanto, começa a haver algum receio de contaminação de toda esta incerteza, que já está a sentir, repara, não sei se tem reparado, que é uma coisa ao mesmo tempo interessante e deprimente. Todos os meses, sem exceção, saem novas previsões de crescimento económico europeu para o próximo ano, e todas elas, sem exceção, vão sempre em baixa em relação às anteriores. E a verdade é que a Europa, apesar de tudo, é um espaço muito grande e, portanto, se começamos a sentir um declínio nas perspectivas de crescimento, isto vai afetar o resto do mundo. Eu acho que o resto do mundo está verdadeiramente preocupado com isso, por razões muito diferentes. No caso do Presidente Obama, porque tem eleições à porta e necessita, desesperadamente, também, ele próprio, conseguir uma revitalização da economia americana. As outras potências mundiais, os novos países emergentes, o Brasil, a China, etc., sabem também que, se de facto nós não encontrarmos aqui um espaço de solução e tranquilidade, vão também ser afetados na sua própria dinâmica comercial que têm com a Europa. Portanto, isto é uma situação que não interessa a ninguém. Eu acho que o maior contributo que esses países podem dar é justamente criar uma pressão muito, muito mais forte sobre a Europa e sobre os seus principais protagonistas, a chanceler Merkel e o Presidente Sarkozy, no sentido de, de facto, darem passos mais definitivos e mais claros na resolução do problema. Então, Gonçalves, quando olhamos para aquilo que é a economia global, vemos a maior economia do mundo a perder força, a maior economia da zona euro a perder força, vemos, de facto, algumas economias a crescerem, taxas elevadas, mas também a perderem força, a própria economia chinesa, a economia brasileira com problemas de inflação, o que é que se passa na economia mundial? Passa-se... São evidentes, são conjuntos equilíbrios que são motivados por modos de gestão dos fatores diferenciados. Vamos ver, a Europa tem uma situação em que construiu um modelo chamado modelo social europeu, em que até há três anos atrás se pensava que as pessoas podiam trabalhar, genericamente, até aos 60, 65 anos, e a partir daí terem uma vida descansada, pagaram os seus impostos, contribuíram para as suas reformas, etc. Desde há uns anos atrás que, e quando eu digo desde há uns anos atrás, digo desde há 40, 50 anos atrás que, 40 anos atrás que os Estados Unidos têm seguido um caminho ligeiramente diferente deste, isto é, com uma forma de gestão dos fatores, diferente, nomeadamente em termos de sustentabilidade do sistema, o sistema de segurança social é diferente nos Estados Unidos, como é bem conhecido, do que na Europa, provavelmente não temos agora tempo para dever a todas essas nuances, mas a verdade é que é diferente, a maneira como é gerido o mercado de trabalho é bem diferente, também nos Estados Unidos, relativamente à Europa. Então, isso é, o modo como tem sido gerido o investimento também na pesquisa e desenvolvimento é diferente na Europa e nos Estados Unidos. Ora, estes e outros fatores, mas estes, nomeadamente estes três que eu referi, levaram a uma, digamos, a desvantagens competitivas num conjunto de setores, relativamente da Europa, relativamente aos Estados Unidos. Entretanto, apareceu em cena, apareceram em cena alguns países asiáticos, nomeadamente a China com um poderio que poucos perspectivavam que pudesse acontecer no início desta década, se pensarmos há 15, 20 anos atrás. Mas a verdade é que a visão chinesa é uma visão que está a dar resultados. Eles há 20 anos atrás começaram a investir na formação das pessoas, mandando os jovens com maiores potencialidades estudarem em boas universidades no estrangeiro. Com, no início, com bolsas totalmente financiadas pelos Estados. Foram construindo, do ponto de vista de investigação e desenvolvimento, uma base que hoje começa a dar os seus frutos. Ainda há relativamente pouco tempo, eu estive em agosto na China, numa reunião, e constatei o regresso de muitos diretores de departamentos de universidades nos Estados Unidos e no Canadá, que estavam a voltar para a China como reitores de universidades chinesas. Isto é, isto foi um investimento que foi planeado há uns anos atrás. Estão a voltar pessoas com elevadíssima capacidade. Entretanto, houve, os chineses em muitos setores de atividade, são conhecidos por começarem a copiar aquilo que melhor fazia no mundo, no setor das tecnologias. E já começam a chegar a um novo passo. Hoje em dia, como vemos, eles já não estão a copiar, já estão a fazer melhor do que os outros faziam, porque têm o know-how, têm as competências, etc. Isto é, no meio disto, temos os Estados Unidos de um lado, temos a China do outro, olhando para o mapa, digamos, com a referência europeia, e temos no meio a Europa em desvantagem competitiva. Em relação aos dois. Em relação aos dois. Entretanto, começam a aparecer outros parceiros, como diziam, o Brasil, etc. Mas há aqui uma situação que, do ponto de vista da Europa, não é, infelizmente para nós, europeus e pessoas, muitas que pensam continuar a viver em Portugal e na Europa, não é uma situação muito agradável pensar como vamos estar dentro de 20 anos. Vitor Gonçalves, por estes dias olhava para um estudo relativamente ao peso do setor Estado na economia e verifiquei que, nos últimos 10 anos, a China inverteu a posição e era um estudo comparativo entre a economia chinesa e a economia do Reino Unido. Neste momento, o peso do setor público na China é 40%, no Reino Unido disparou para 56%. É, de facto, um peso enorme também para as economias este peso do setor Estado? É um peso enorme, no entanto. Eu penso que esse número pode ser enganador. Esse número pode ser enganador e admito que, não sei qual é a fonte que tem, mas parece-me muito pouco, esses 40% na situação chinesa. No entanto, é bem sabido que o país China continua a ser um país absolutamente centralizado, onde o poder do Estado é omnipresente e só com esse poder omnipresente eles têm conseguido fazer as mudanças que nós temos constatado. Isto é, numa democracia, numa democracia tal como nós a conhecemos, as mudanças que acontecem na China seriam dificilmente... Difícilmente de implementar. Em tão curto espaço de tempo. E por isso, muitas empresas privadas, e isso constata-se na China, falando com as pessoas, muitas das empresas privadas são empresas perfeitamente orientadas pelo que, digamos, é o interesse do Estado e são pessoas muito ligadas ao aparelho que estão à frente das empresas. Alexandre, nos últimos minutos que nos restam, uma nota sobre a Itália é uma situação que tem vindo também ganhar uma dimensão de gravidade cada vez maior, o que poderá acontecer nos próximos dias em Itália? Em Itália, foi o quarto ponto da última cimeira, no fundo a apresentação de um plano e a implementação de um plano de austeridade em Itália pelo Primeiro-Ministro Berlusconi. Ele vai apresentar esse plano, realmente a Itália está no olho do furacão, os mercados neste momento estão concentrados na Itália e vai apresentar esse plano e vai tentar avançar com esse plano. Embora não possa deixar de notar aquilo que foi um erro, a meu ver, de um enorme amadurismo, que foi que quando se apresentaram os resultados... Isto não é um pequeno facto, eu acho que isto na Itália foi muito sentido. Quando foram apresentados os resultados da cimeira, pelo Sr. Sarkozy e pela Sra. Merkel, a certa altura houve um jornalista, pensou que lá à República, que fez uma pergunta sobre o Sr. Berlusconi. Estas imagens estão no YouTube e eles trocaram olhares e começaram a se rir. O Sr. Sarkozy e a Sra. Merkel começaram a se rir antes de se responderem. Isto foi uma coisa que em Itália foi visto como um incidente diplomático, declarou declarações de protesto e com toda a razão, porque realmente, até mesmo em termos de objetivos, quer dizer, no norte da Itália, a norte da Itália é certamente mais produtiva do que a França, a economia francesa no seu topo, portanto não se pode olhar para uma economia italiana quando se fazem perguntas. E, portanto, eu acho que o que vai acontecer é que vai ser aplicado um plano de austeridade, o Banco Central Europeu vai ter que ajudar a Itália, porque a Itália é um país solvente, mas está com dificuldades nos mercados, vai ter que ajudar nas próximas emissões de dívida, e, portanto, acho que é isso que vai acontecer. E acho muito apropriada esta imagem da Europa no meio dos Estados Unidos e da China, porque é o que vai acontecer em Cannes. A Europa, neste momento, por aqueles SPVs que criou para alavancar o fundo, está à procura de fundos nos países emergentes. O Ministro das Finanças brasileiro já disse que a Europa tem fundos para resolver esses problemas, o que em linguagem diplomática significa basicamente... Se os alemães não põem dinheiro, porquê que o Brasil vai pôr? E, portanto, estão à procura de dinheiro na China. Na China. E a China, eu acho que vai entrar porque tem dois interesses para isso. Tem muitas divisas expressas em euros, e, portanto, tem interesse, e, sobretudo, quer diminuir as barreiras alfandegárias dos produtos chineses. O preço, vamos ter que pagar algum preço por isso, não é? António, e esta questão é importante, a China vai ficando com a Europa na mão? É, isso assistimos a muitos sinais da mais variada ordem, e que todos eles têm um denominador que eu acho que é comum, e que o Vítor Gonçalves tem referido há pouco. Isto não são passos táticos, isto é uma estratégia que é bem pensada e que é executada paulatinamente sem um tipo de alteração. Eu acho que uma das grandes vantagens, e para quem conhece um bocadinho a cultura chinesa, é de que os chineses têm uma noção do tempo completamente diferente da noção europeia e, por maioria de razão, da americana. E, portanto, de facto, este conjunto de passos vão sendo dados e depois vão exigir gradualmente contrapartidas e maior influência, no fundo, para procurar, de alguma forma, ir reforçando paulatinamente, mas sem grandes alaridos, a sua condição de potência mundial. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, como se costuma dizer. António Gomes Mota, Alexandre Mota Pinto e Vítor Gonçalves. Foi um prazer contar com os vossos lúcidos comentários. A Comissão Executiva regressa amanhã para analisar um outro tema. Aproveite este dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri